O mundo daqui cem anos A moça vai virar gato, beija-flor vai ser pavão O tal bicho preguiça vai transformar num cabrito A picharada do maço vai achar muito esquisito A vaca vai virar boi pra mostrar seu gabarito O passarinho arara vai virar um periquito Aí que eu quero ver como é É na virada Avião vai voar sem asa, carro de boi motorizado Cavalo com gasolina pra ser um corredor afamado O burro vai puxar carroça com um motorzinho ligado Alimento vai ser de prático, dinheiro vai ser plantado O parturão, aí que eu vou coer mesmo Ah, coer tá boa O homem vai ser mulher A mulher vai virar homem Todo mundo vai dar risada Viver mulher lobisomem Tudo pode acontecer Se transforme quem quiser Mas eu em vivo e não nasço Se for pra nascer mulher E não nasço mesmo, nem eu Mas eu não nasço mesmo, nem eu Viver mulher Viver Meeting Viver سbexar Aberta Viver Pérola Viver 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 O que é isso?